Música O que vocês acham? Bate? Já não, né? Eu vi no vídeo, eu acho Quando você fala em vídeo, eu quero achar ali Quem que canta aquela música do... Música 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 Bate Ele tá vendo, tá filmando, dança Dança Sim, ó Aqui, ó É Então, dança Ah, dança Vai Dança Vai Dança pra não ir pular no computador, vai dança Então, dança Então, vai, dança aí com os dois Música Bate Ah, ah, então dança, que aí depois eu bato Música Então, aqui lá não tá Não tá não, vai dança 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 Mais Aí eu te dou, vai Filmou? Foi no Youtube É! Eu tenho conta, Leopoldo